Dá pra uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu brincal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu oído Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa banha de domingo E eu te anuncio nos cintos das catedrais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais